E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje você sai desse vídeo sabendo jogar a Siciliana Neidorf, a abertura mais popular de todos os tempos no alto nível de jogo. Provavelmente a abertura mais forte que as negras têm contra o primeiro lance, Peão E4. Jogada pelos enxadristas famosos Bob Fischer, Gary Kasparov e, é claro, quem deu o nome para a abertura, Miguel Neidorf, grande mestre argentino. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver de onde surge, né? Como você chega naquela posição, que é a posição da Neidorf. Seu oponente começa com E4 e você responde com C5, a Siciliana. Cavalo F3, D6, D4 oferecendo uma Siciliana aberta que você prontamente aceita com C, toma D4. Seu oponente toma de cavalo e aqui você joga cavalo F6, cavalo C3. E aqui, nessa posição, existem uma série de lances que as negras podem jogar. G6, por exemplo, caracteriza a Siciliana variante do dragão. E o lance que nós vamos analisar, que chega aí na Siciliana Neidorf, é o lance mais popular de longe, que é o lance A6. A6 é um lance estranho, porque ele não faz nada que um lance da abertura deveria fazer. E, no entanto, ele é extremamente forte. O que eu quero dizer com isso? O que você espera de um lance de abertura? Você espera que ele desenvolva suas peças, te leve para mais perto do rock. Você espera que ele controle o centro do tabuleiro. E A6 não faz nada disso. Então, por que ele é o movimento mais jogado na posição? E é provavelmente o lance mais forte que as negras têm disponíveis. A6 é, de certa forma, um lance de espera. As negras estão afirmando para as brancas, vocês não têm nenhuma ameaça imediata. Portanto, eu vou esperar para ver o que vocês vão fazer. E, dependendo de onde você desenvolva as suas peças, eu vou desenvolver as minhas e elas estarão perfeitamente colocadas para neutralizar as suas. A resposta é flexibilidade. A6 é um lance que sempre é jogado em qualquer variante da siciliana. Você, em algum momento ou outro, vai jogar A6 e depois vai jogar B5. Esse é um plano de desenvolvimento bem normal do bispo branco, colocar ele aqui em B7. Então, a siciliana Neidor diz, eu vou jogar esse lance que sempre é um lance útil agora e esperar para ver o que você vai fazer. Dependendo do que você fizer, eu tenho toda a flexibilidade do mundo. Esse cavalo vai para C6 ou ele vai para D7? Esse bispo, ele vai vir aqui para B7 ou ele vai para D7? Eu vou desenvolver o bispo negro fianquetando ou eu vou jogar E6 e depois bispo E7? Seu oponente não sabe. E todas essas jogadas são possíveis. Além disso, A6 também para aqui três peças diferentes de virem para a casa B5. Todas essas três peças em outras variantes da siciliana podem vir parar em B5 e causar problemas para as negras. Então, esse lance que parece tão inofensivo, um simples A6 ali, na verdade, é sim um lance brilhante, ok? Antes de nós analisarmos as diferentes linhas da Neidorf, nós vamos dar uma olhada na estrutura de peões que surge dela. Eu quero que vocês ignorem os reis aqui do tabuleiro. Isso daqui é só para eu poder montar a posição, né? Ele não me deixa montar uma posição na qual não haja um reis. Então, só foquem nos peões. Essa estrutura de peões é associada com a abertura Neidorf. As negras não têm o peão C e as brancas não têm o peão D. Portanto, vocês vão ver mais para frente que em todas as variantes, os ataques das negras são focados aqui na coluna semiaberta C, enquanto o das brancas é focado aqui na ala do rei. Uma vez que as negras não têm o peão C, elas não podem mais fazer o rock na ala da dama. E o rei aqui ficaria muito exposto. Portanto, o rock na siciliana Neidorf sempre vem aqui para a ala do rei, ou pelo menos quando há o rock. Às vezes o rei fica no centro mesmo, e as brancas focam seu ataque na ala do rei, forçando uma avalanche de peões, enquanto as negras forçam seu ataque na ala da dama, jogando aqui B5, colocando a dama em C7 e uma torre aqui em C8. A estrutura de peões dita os planos de ataque nesse caso, então é importante que você saiba reconhecer isso. Qual é a sua condição de vitória na siciliana Neidorf? Muito provavelmente controle da coluna semiaberta C e ataque na ala da dama. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na linha principal. O que as brancas costumam fazer? Pois bem, o lance aqui mais jogado no alto nível é o lance Bispo G5. Essa é considerada a linha principal e vem com uma ameaça bem clara. Se você só desenvolver suas peças, o Bispo vai tomar o cavalo, e sabendo que você não pode mais fazer o rock na ala da dama, as negras visam aqui enfraquecer a sua ala do rei, te deixando com uma estrutura de peões toda estragada. Você aqui não deve tomar com o peão de E6. Um, porque ele é mais forte no centro, e dois, porque esse peão D6 aqui isolado vai virar um alvo fácil. Então, nesse caso, se toma com o peão G. E aí, as negras jogam aqui com uma estrutura de peões bem ruim. Portanto, geralmente, você não só desenvolve e deixa o Bispo tomar o cavalo, não. Você joga aqui o lance E6, abrindo a dama. Agora, a dama defende o cavalo. E se as brancas tomarem, você toma de dama e você está feliz. Por que não jogar aqui E5 ao invés de E6? Não é um lance mais ativo? Olha, até é. Porém, ele enfraquece aqui a casa D5, ok? Isso daqui não é muito legal para você fazer nessa variante. Então, eu recomendo o lance E6. A casa D5, ela deve ser controlada pelas negras quando você está jogando a Siciliana Neidorf. Então, E6 costuma ser um lance mais forte do que E5, salvo em algumas variantes. As brancas continuam com F4, novamente causando problemas. Se você desenvolve de qualquer jeito, digamos aqui Bispo D7, vai ocorrer o lance aqui E5 e você vai perder o cavalo cravado. O computador até acha uma continuação doida aqui, na qual está tudo igual, ok? Com Bispo B5 por parte das brancas, né? Porque aqui, se o peão toma o cavalo, você toma o bispo e você está melhor. Mas eu não recomendo que você permita esse lance peão E5, ou pelo menos não permita que ele venha com ameaça. E simplesmente jogue aqui o lance Bispo E7, que continua na linha principal. As brancas jogam Dama F3, você joga Dama C7, você já começa a ver o tema da posição se desenvolvendo aqui, dentro da linha principal. Há o controle da coluna C pelas negras, e há o ataque na ala do rei pelas brancas. As brancas fazem o rock longo, e você termina o seu desenvolvimento, e eventualmente faz o rock curto, beleza? Essa é a linha principal, a partida até continua aqui, né? Com mais lances teóricos, mas se eu estender mais aqui na linha principal, e suas ideias, você provavelmente não vai lembrar numa partida real, então eu prefiro focar nos temas. Está gostando do vídeo até aqui? Aprendeu alguma coisa que você não sabia? Então, deixa o like nesse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, que aí você conta para o YouTube que você gosta dos meus vídeos, e ele nunca mais deixa de te recomendar um deles, beleza? Seus oponentes estão vendo e melhorando, você tem que assistir também. Próxima linha que nós vamos analisar, talvez seja mais comum no nível amador, que é a variação do ataque inglês, que é quando as brancas, ao invés de jogarem aqui bispo G5, jogam bispo E3. Isso implica em algumas mudanças aqui. Uma vez que esse cavalo não mais está sobre a ameaça de ser tomado, o movimento E5 agora se torna um movimento válido. Ele ainda enfraquece a casa de D5, no entanto, já que esse cavalo não está mais cravado, a ameaça de cavalo D5 está um pouco distante. Assim que esse cavalo se mover, você inclusive vai colocar aqui o seu bispo em E6, e agora você tem controle aqui sobre a casa D5. Você criou uma fraqueza, porém você tem duas peças mirando a casa, então ela não está mais fraca. Geralmente as brancas continuam aqui com F3, sabendo que elas vão fazer o rock na ala da dama, elas já jogam F3 para preparar o lance G4. Se o seu oponente aqui desenvolver as peças na ala do rei e depois fizer o rock para essa direção, que você pode ver no nível mais amador da coisa, você vai ter vantagem total, porque você vai ter um ataque na ala da dama, enquanto o seu oponente não vai ter nada, ele vai só ficar defendendo. Mas aqui a gente vai analisar quanto o seu adversário joga direitinho. Joga aqui um F3 para jogar G4 e fazer o rock na ala da dama, como nós já havíamos visto. Bisco E7, normal, dama D2 preparando o rock na ala da dama, e aqui você faz o rock, as brancas fazem o rock, e você termina o seu desenvolvimento com o cavalo B D7. Isso daqui marca o início de qualquer ataque inglês. Agora é uma corrida para ver quem chega primeiro. Ambas as partes estão desenvolvidas, as brancas vão começar uma avalanche de peões, e as negras vão fazer a mesma coisa com B5, dama C7, torre B8, e a outra torre vem aqui para C1, beleza? Essa posição, ela quase nunca termina em empate em jogos amadores, apesar de que os mestres empatam aqui quase que 80% das vezes, ok? Mas no jogo amador, essa é uma posição afiada demais, e vamos ver aqui os movimentos mais jogados. G4, B5, né? É uma corrida para atacar o rei um do outro, G5 vem, e aqui você, ao invés de mover o seu cavalo, ataca o cavalo do seu adversário. Qual que é a ideia? Se o seu oponente toma o seu cavalo, e você toma aqui o cavalo dele, o seu lance vem com o tempo em cima da dama do seu oponente, então ele precisa recapturar, e ele não danifica aqui a estrutura de peões da ala do seu rei, enquanto ele fica aberto para você trazer a sua torre com o tempo em cima da dama dele. Então, se o seu adversário aqui decidir tomar o seu cavalo, saiba que o seu ataque vem mais rápido. O movimento correto é tirar o cavalo aqui, e você tira o seu, visando aí a rota, né? Você tira ele aqui para a ala do rei, para poder fazer a rota para o seu ataque na ala da dama. F4, A5, F5, e você joga A4. Novamente, o seu ataque vem mais rápido, ok? Se o seu oponente toma o seu bispo imediatamente, você vai tomar o cavalo e abrir aqui a coluna. Então, toda vez, aqui nesses ataques ingleses que você está de negras, seu adversário empurra um pião atacando uma peça, você empurra fazendo o mesmo. E devido ao fato do rock longo colocar o rei do seu adversário levemente mais no centro do tabuleiro do que o rock curto, que bota ele uma casa mais para o canto, o ataque das negras aqui geralmente é mais rápido do que o ataque das brancas. Então, você pode fazer esse tipo de lance. E aqui, um lance comum que você vai ver é o erro fatal cavalo A1. E aqui, as brancas já perderam porque você toma aqui em A2 e você vê que o ataque aqui é devastador depois, né? Você vai preparar aqui o movimento B3 ou o movimento A3, torre C1 e bem, sua posição é muito mais confortável. Mas geralmente o que acaba acontecendo no nível alto de jogo é cavalo D4. Seu oponente percebe que ele não pode salvar o cavalo. Se ele tenta salvar o cavalo aqui com cavalo A1, a gente já viu que está perdido. Então, ele sacrifica o cavalo em troca do seu bispo, ok? Você toma, ele toma de cavalo porque o bispo não tem casas seguras. Então, tomar não tem pressa nenhuma. E aí, você empurra e continua o seu ataque. Bem, essa posição é extremamente afiada. Depois você pode pegar esse jogo aqui. Eu vou deixar o estudo do qual eu tirei essas linhas aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram checar depois. Existem muitas outras linhas no estudo que são interessantes. Mas, ficamos por aqui no ataque inglês. O que você tem que saber? O que você tem que tirar disso tudo que a gente falou? Bem, principalmente que quando o bispo vem para E3 é tranquilo você jogar E5 e depois trazer o bispo para E6, ok? Para controlar que é a casa adequada. E que, em geral, como em muitas outras variantes da Neidorf, né? Isso daqui vai virar uma corrida para ver quem ataca o rei de quem. Bem, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da Siciliana Neidorf, a abertura mais firme que as pretas têm para jogar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Eu fico por aqui. Um abraço. Não se esqueça de disparar o like, se inscrever no canal e até mais.